Essa parte de medidas, pessoal, essa parte de medidas tem uma parte teórica. A parte teórica de equação parece matéria. A parte teórica de medidas e de estatística não parece matéria. Mas ele mexe, Caio, que diz no evento, questões... Pessoal, o Wendel, o Jaline, que se chama? Como é que se chama? A Vieta. Seguinte, essa matéria que eu vou falar agora, ela tem uma parte teórica. Por favor, presta atenção, porque eu não estou conversando. Tem hora que eu converso, acho que também tem negócio, agora não é conversa, agora é matemática. Vou falar sobre medidas. A primeira coisa que vocês precisam entender sobre medidas é a diferença entre grandeza e a unidade de medidas. Isso muita gente confunde. E eu até coloquei, não sei se tem um simulado, mas eu costumeiramente coloco em prova, para a pessoa dizer que a grandeza é a medida. Preste atenção, viu? Para entender a diferença. Então, o que é grandeza? Por exemplo, comprimento é grandeza. Comprimento. Metro é a unidade dividida de comprimento. Primeira coisa. Entenda isso. O que é grandeza? É o que eu posso medir. Ou contar. Grandeza? Grandeza é tudo que eu posso medir ou contar. Mais ou menos. Tem grandeza que são nominais. Depois eu vou explicar para vocês. Então, veja. O número de alunos na sala é uma grandeza, porque eu conto. Eu não vou medir quando eu não tenho na sala. Certo? Eu vou associar o número. A contagem, eu associar o número natural. O número de pincéis nessa mesa, que são muitos, eu conto. Certo? O número de páginas do simulado, eu conto. Certo? Agora, pessoal, vamos parar de distribuir bebidas, senão está fácil. Pode comer, mas não se... Se eu quiser determinar quanto o ar cabe aqui na sala, não tem como eu contar. Eu vou medir. Se eu quiser saber a altura, está aqui até o chão, eu não vou contar. Eu vou medir. Se eu quiser saber quanto que dura uma aula, ou quanto a energia está passando por esse cabo aqui, eu não vou medir. Eu vou contar. Então, grandeza é tudo aquilo que eu posso medir ou contar. Então, entende que comprimento, comprimento é uma unidade, é uma grandeza e é em meta. Essa grandeza pode ter vários nomes. Comprimento, distância, altura, profundidade, largura, espessura. Certo? Mas é sempre a mesma grandeza comprida. Ok? Entendido que é a diferente grandeza e unidade? Eu vou colocar uma outra grandeza aqui. Massa. O pessoal fala peso, tudo bem. Massa, uma unidade de medida, é o quilograma. Certo? Volume. Uma unidade de medida é o líquido. Tempos. Tempo, uma unidade de tempo é o dia. Certo? Eletricidade. Energia. Energia elétrica. É medido em quilowatts. Quilowatts, hora. Certo? E assim por diante, eu posso medir muitas coisas. Certo? Consegue entender a diferença de grandeza e unidade de medida? Agora, vamos entender uma coisa. Contar é associado a número. Medir, eu defendo sempre de um padrão. Por exemplo, eu quero saber quantos litros de ar tem nessa sala. Eu tenho que ter um litro, é uma unidade de medida. Uma certa quantidade, eu chamo de um litro. A quantidade de vezes que essa coisa que eu chamei de litro cabe aqui, é a unidade de medida. Consegue entender que as unidades de medida são criadas com base em um padrão artificial? Você fala o que eu tenho que te dar. Certo? Entende isso que eu estou falando? Vocês conseguem entender que as unidades de medida são inventadas? Isso é uma coisa que os alunos não entendem. Os alunos acham que o metro sempre existiu. Agora, deixa eu falar um negócio para vocês. O metro, ó. O metro foi inventado há muito pouco tempo. Para vocês terem uma ideia, já existia telefone quando o metro foi inventado. O metro foi inventado em 1870. O metro, o quilo e o litro. Tanto que você não vai achar nos livros antigos essas medidas. Júlio Verde escreveu um livro chamado 20 mil léguas submarinas, uma unidade de medida. Se você pegar a Bíblia, você vai vir falando em côvados. Tem umas que traduziram para metro. Mas se você pegar as tradições mais tradicionais, você vai vir com unidade de medida côvados. Não existia a unidade de medida metro até 1870. Fizeram uma reunião em Paris, em Paris decidiram, ó. Vamos criar umas medidas padrões para o mundo inteiro. Qual era o problema? Cada povo inventava uma medida diferente. Isso acontece até hoje. Quem mora na roça já deve ter ouvido falar que o pai tem tantos alqueiros de terra. Ou, na linguagem popular, você diz ali, alqueiro. Meu pai tem tantos alqueiros. É alqueiro. Você já não ouviu esse termo alqueiro? Só que o alqueiro é uma unidade de medida inventada. Tanto que em cada lugar o alqueiro é um plano diferente. Tem uma medida oficial, o hectare. E cada um inventa uma medida de acordo com a sua conveniência. Algumas medidas foram inventadas com base no sistema internacional, que eu vou falar para vocês. Antigamente, as medidas eram baseadas em partes do corpo humano. Então, existiu lá na Inglaterra, que existia na Inglaterra, o chamado sistema imperial inglês. Esse sistema imperial inglês é usado até hoje em um país do mundo. Adivinha qual? Adivinha assim. O sistema imperial não é mais usado na Inglaterra. Inclusive, tem lei que proíbe de usar o sistema imperial em documentos e eles ensinam a não usar. Não é nos Estados Unidos, eles usam. Inclusive, se você assistir alguns filmes legendados, você vai ver o cara falar em gramas e na legenda está em livros. Já perceberam isso? Assiste filme dublado e legendado. Eu acho bom, porque tem muita tradução não feita. Então, eu estava assistindo o Breaking Bad, do Walter White, que às vezes fala que é o Breaking Bad. Aí, o cara vendia a droga dele lá em livros, que é uma unidade de medida. Os tradutores colocavam 28 gramas, porque fazia a tradução da libra, não sei se você gostava, não sei de qual. Então, o sistema imperial em inglês, ele usava, para unidade de medidas, relações com parte do corpo do rei. O polegar dele, do rei, era chamado polegado. Polegado. Polegada era o polegar do rei, era medido com i-n, polegada. Pessoal, não fica ficando um negócio assim, não, por favor. Eu sei até quem foi. Certo? Além, o pé do rei era uma unidade que era chamada de pé, que era pé que tem um pé, um pé, um pé, é igual a 12 polegadas. Você viu, o avião estava voando a tantos pés de altitude? Certo? Não sei se vocês já assistiram o NBA, dos jogadores. Eles falam, eu acho que é muito engraçado, tá? Eles falam, o jogador tal, tem não sei quantos pés. Você está vendo? É a altura do cara, é medida em pé. O pé, acho que é 36, uma coisa assim. Não, não sei. Só fazer 12 vezes 2,5. E depois do pé, tem a unidade, a unidade de jardas. Não confunda com jardas. A jarga, jarga, é uma unidade de medidas que correspondia à ponta do nariz até a ponta do visão esticada do rei Henrique I. Baseada no tamanho disso aqui do rei. Imagine, o rei envelhece, vai mudando a medida, não tinha condição, mas era baseada nisso. E uma jarga é igual a três pés. Você já deve ter ouvido falar em jarga e em jogo de futebol americano. Então, gente, o chamado da tarde tem a assinagem do mundo, viu? Então, gente, vocês conseguem compreender que isso aqui é um sistema diferente, pouco prático? Olha como a conversão é complicada. Se eu quiser saber quantas polegadas têm sete jardas, eu teria que multiplicar por três e por doze, não é? Olha só. Então, eu teria que multiplicar por trinta e seis. Quanto que é sete vezes trinta e seis? Alguém faz aí mentalmente também? Duzentos e cinquenta e dois polegadas. É uma conversão um pouco prática, né? Se eu perguntar para vocês, quantos centímetros tem dois metros? Pode deixar ali nas capacidades. Hã? Duzentos e seis, eu fizeram muito rápido. Essa lidar de medida aqui é muito complicada, porque ela é baseada nos costumes. Ela não é baseada em uma coisa prática, ela é baseada nas medidas que foram inventadas. Até hoje, os Estados Unidos usam isso aqui. E isso aqui é tão prático, tão pouco prático, que a JK Homem me tirou um saco no Harry Potter. No Harry Potter, ela falou que isso aí ia explicar de novo por isso. Guarda isso, guarda, não é para pegar a história em nenhum. A JK Rowling inventou as moedas lá do Harry Potter e ela dizia que um galeão é igual a dezessete ciclos e um ciclo é igual a vinte e nove nukes. Era uma coisa assim, não sei. Por que a JK Rowling no Harry Potter tem dito com a aula lá? Porque ela estava tirando um sarro com esse sistema aqui que foi legal para o comunicado. Escuta o que eu estou falando, se eu não vai entender onde eu quero chegar. Escuta o que eu estou falando. Essa é a conversão de unidade medida de comprimento. Concorda? Que aqui só pode ser unidade medida de comprimento? Eu vou colocar a unidade medida de massa agora, só que eu tenho que colar. Mata, libra e onça. É a libra e a onça que são os principais. Então, na medida de massa, 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 peso, você tem a libra, que é o NB, e a onça, que é o OZ. Uma libra são 16 onças. Vocês estão reparando que é diferente a referência? Um aqui é 12, na medida de massa é 16. Não ficou patronizado, né? Isso aqui é medida de massa. E a medida de volume... Medida de volume... Quer ver? Deixa eu achar aqui. As medidas imperiais. Medida de volume é a... É a quarta. Sistema inglês, peraí. Sistema imperial de medidas. Deixa eu olhar aqui, porque eu quero colocar para você. O... Ó. É um galão. Um galão. Pessoal, quem está atacando o negócio de coisinha? Eu vou abrir o que eu vou fazer. Vê se pode. Um galão. Galão, que é representado por gal. Um quarto. Que é representado por um quarto. Um galão são dois... Um galão são quatro quartos. Óbvio. Um galão são quatro quartos. É. E outra medida é o... O pinto. Um galão são quatro quartos. Que é dois quartos. É... 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 Em ML, né? 550. 550. Ó. Ô... É estranho, tá? Mas é... Parar de falar, porque o povo leva para a baliza. Ó. Isso aqui é me desculpa. Shhh. Ó. Ó. Vou falar um negócio para vocês. Sobre essa unidade. O pinto. É mais ou menos 500 que vai ter meia. Shhh. Isso... Nos livros antigos. Isso vai ser do pinto de rolo. Isso. Quando eu era criança. Agora, o pessoal está traduzido como pinto, sem rodo. O povo não fala nada. Que é o nome inglês. Mas é o nome verdadeiro. Isso aqui não é piada. Bom, o Luiz Otávio ainda falou dos graus Fahrenheit, que é uma que também faz parte da medida inglesa. Mas, ô... Não sei se vocês perceberam que isso aí é tudo pouco prática. Você tem que decorar vários gomes e nem eu sei de cor. Os... Os... As crianças dos Estados Unidos têm que aprender isso aqui. O... O... Pessoal, as crianças dos Estados Unidos têm que saber tudo isso aqui. Vocês não precisam, tá? Porque foram inventadas outras unidades. Por exemplo, a unidade padrão de comprimento, a unidade padrão foi criada no negócio chamado Sistema Internacional de Medidas. Pessoal, as crianças dos Estados Unidos têm que aprender o Sistema Imperial e o Sistema Internacional? Sim. Pega a atividade norte-americana, eles aprendem o Sistema Imperial e o Sistema Métrico Decimal. Um. Por quê? O Sistema Imperial se tem que multiplicar por 12, por 3, por 16, por 4, por 1... Ou não, por 2, que é 2. Por 2, por 36. Já o Sistema Métrico Decimal, tudo multiplica por 10. O Luiz Felipe falou, eu não tenho condição. Eu chamei a atenção quatro vezes, é uma vez. Não é para conversar até o final da aula, só no intervalo. Então, o Sistema Internacional de Medidas criou medidas padrões. Então, a primeira medida que foi criada é o método. Método significa simplesmente medido. O método... Fizeram um cálculo errado. Hoje sabem que é errado. Mas o que era para ser o método? Você pega do Polo Norte até o Equador, pelo meridiano de Greenwich, que divide em 10 mil pedacinhos. Isso é o método. A distância do Polo Norte até o Equador, pelo meridiano de Greenwich, aquele arco é 1,10 mil avos no metro. E aí, se eu pegar um litro... Se eu pegar um 10 centímetros, quer dizer, você pega um décimo de metro, por um décimo de metro, por um décimo de metro e encher aquilo de água, isso vira o que a gente chama de quilo, que é mil gramas, quilogramas. É um litro, né? Quilograma é a massa de um litro de água. Inventar outras unidades. A unidade de tempo, se eu inventar outra, ficou tradicional, porque tempo é complicado, nesse último tipo de 60 e tal. Unidade de tempo é o que... É, o do tempo, não era fácil pegar o tempo e fazer um fracionamento maior do tempo. Pode vir aqui, então, 24 minutos. Quem é o Gustavo, quem é o Gustavo? Quem é o Gustavo? Ele entrou e saiu. E quem está ali? Você também? Não tem importância, não. Professor, eu... Eu trouxe a minha boca, sim. Isso aí. Não é só o senhor que perdeu, não. Tem o João, o Gabriel, que vem. Ó, então vamos continuar. Então, eles criaram unidades padrões. Inventaram o chamado sistema método decimal. Eu vou falar. Esse é o sistema imperial em dúvidas. Agora eu vou falar o sistema método decimal. Vocês entenderam que as unidades médicas são inventadas? Alguém decidiu que o método tinha aquele tamanho? Por exemplo, eu posso dizer, se eu perguntassem... Amanda, qual é a tua altura? É pouco. Quanto que é a tua altura? Eu tenho 1,58 metros. Paula. Wendel. Mas acho que... A Amanda... Eu vou separar os seis, se eu não sei. Porque senão ela tem que colocar em cada lugar. Porque não dá nem condição. Tem que chamar a atenção uma vez só. Amanda tem 1,58 metros. Mas eu podia dizer que a medida da Amanda é 3. 3 o quê? Eu vejo a altura dela, divido por 3 e digo que aquela é a humanidade medida. Não posso fazer isso? Pode. Ah, teve até um negócio que fizeram no curso de verão. Quem que estava? Não sei se você estava, Vinícius, que pegaram a Yasmin Marciano e usaram ela como unidade medida. O povo do Podemos começou a inventar a unidade medida. Aí pegaram a Yasmin Marciano e foram deitando ela no chão, foram deitando ela no chão para ver quanto que o Longemento EF tinha em Yasmin Marciano. Quem lembra disso? Você lembra, Vinícius? Você lembra também, né, Arthur? Você estava, não? Arthur estava. Você estava, Jean? Não, não. Você viu, então, eles mediram em Yasmin Marciano. Porque você pode criar a unidade que você quiser. No caso, se eu perguntar a altura dela, ela vai ter que me dizer uma unidade. Por isso que o Adriano Micotti, por isso que o Adriano Micotti tirava ponto dos alunos na prova quando eles não colocavam a unidade medida. Tirava ponto. A área era assim, 50 centímetros quadrados. A pessoa não colocava e tirava ponto. Não perde ponto, mas na olimpídea de física pode ficar até com zero, se colocar a medida correta. E a questão de alunos faz diferença. Por exemplo, a gente, se você vai medir a temperatura da tua geladeira em graus Celsius ou em graus Fahrenheit, é totalmente diferente. Você vai botar a pessoa, por exemplo, a 100 graus Fahrenheit, e se você colocar a pessoa a 100 graus Celsius, você mata a pessoa. Entendeu? Então, você tem que... Não. 100 graus Fahrenheit é a temperatura do corpo humano. É. Então, a unidade medida faz diferença. Outra coisa que você tem que tomar cuidado é para não medir a coisa em unidade errada. Eu me lembro na internet que o cara escreve assim... Como é, lembro? Ele coloca assim... Um metro cúbico de suco. Não, um cubo. Como é que é? 200 metros cúbicos de suco. É 200 ml. Ele coloca 200 metros cúbicos de suco. Não faz nenhum sentido, tá? É a temperatura do corpo humano. 100 graus Fahrenheit é a temperatura do corpo humano. Mas se eu for colocar o C no forno de 100 graus Celsius, morreu. Tá? Bom, vamos entender o sistema de numeração decimal e aprender a converter qualquer coisa e qualquer coisa nesse sistema. Qual que é que vai na verdade que não é enviado isso aqui? Não sei. Ó, vamos lá. O Paulo, o Henrique. Eu sei, mas vocês estão distraindo. Ó, veja. O que eu vou falar aqui vale para metro, vale para grama, vale para litro e vale também para segundos, vale também para graus Celsius, vale. Vale para watts, certo? Não tem quilowatts. Vale para tudo isso, tá? Não vale para metro quadrado, metro cúbico, nem metro por segundo, tá? Grama por litro, não vale. Só vale para unidade que se faz. Quando você coloca uma letra na frente, você tem um metro, ó, presta atenção. Você tem um metro. O símbolo do metro é um M minúsculo. Sem ponto no fim. M minúsculo, normal, tá? M é assim. Não é assim, tá errado. Não é assim, tá errado. Não é M pontinho, tá errado. Não é M, é M. Um metro, se você colocar um símbolo antes dele, por exemplo, um K, N. K, N é o quê? Que equivale a quantos metros? Mil. Mil. O cargo, ensina como que faz para recorrer. Eu vou ensinar depois. Tá? O K, pessoal, só aqui. Não. Ó, não. Quilo, K é quilo. K é um símbolo para quilo. Se tiver KG, quilograma. K é quilolítro. Se eu vou colocar, por exemplo, o que é o centímetro? É 100 metros? Centímetro é 100 metros? É o quê? É um centésimo de metro. Ou 001, tá? Para quem não sabe, para ação, isso aqui é a mesma coisa que 001. Então, essas letrinhas são chamadas de prefixos numéricos. Esse aqui é no caso 100. Prefixos numéricos. E agora vocês estão preparados para o sistema métrico decimal. Vamos entender. Eu acho que eu vou até apagar isso aqui, para fazer na luz inteira. Espera aí, eu vou tirar a foto. Eu vou apagar. Os prefixos numéricos, vocês vão usar em muitas situações da vida. Até no Instagram, quem tem mais de mil seguidores... No Instagram não faz isso, TikTok. Quem tem mais de mil seguidores no TikTok, aparece um K na frente, não é? E quem tem um milhão? É o E maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo. Tá. E o K é minúsculo, não é? Minúsculo. Pessoal, eu estou vendo uns 10 alunos que nem estão me olhando. Olha aqui. Tenta não ficar no celular, não ouvir música. Tenta me ouvir, tá? Eu sei que às vezes eu estou assistindo, só que estou falando uma coisa interessante. E cai na prova. Sabe que tem alunos que não prestam atenção nessa parte e quer saber fazer as contas depois? Não tem jeito, tá? Você não prestou atenção aqui, na hora de fazer a conta, não tem jeito. Veja. Existem prefixos de número. E esses prefixos você tem por a letra maiúscula ou minúscula corretamente. Então, o primeiro deles que eu vou falar é o K. O K significa quilos. E o K significa vezes mil. Certo? Por vezes cem. Alguém sabe qual que é? Cente. Não. Cente dividido por cem. Dess. Dess. Equidômico. Não, eu quero saber o cem. Não pode ter metro, porque é o geral. É o prefixo. Qual que é, Sabrina? Dess. Qual que é, Vinícius? Dess. Dess. Eu sabia isso quando eu tinha... Pessoal, não pode ter metro. Presta atenção no que eu estou falando. Várias gente está falando metro. É o prefixo. Não pode ter metro, grama. Em menos ele é mil, né? H. Por que tem aqui com H? H. 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 Um equidômetro. H. Um equidômetro são cem metros. Um hectograma, cem gramas. Um hectare, cem anos. Hecto. Certo? Então, cem é o hecto. E o dez? Dess. Não. Dess é dividido por dez. Qual? É o deca. Que é representado por um DA. Tem gente conversando. Eu estou vendo que ninguém soube falar o hecto, que eu sabia quando eu estava, eu aprendi isso aqui no primário. A gente não saia do primário sem saber isso aqui não. O professor humilhava a gente, se eles não souberam. Eu estou falando sério, humilhava a gente. E muitos não sabem, não tem culpa. O ensino hoje está horrível. Mas você tem que saber. Desde criança e antes, temos aqui no Podemos P. Vamos lá. E agora vamos dividir por dez. Ou seja, multiplicar por zero, um, que é um deca. Dividir por dez. Como é que é? É o deca, que é o D minúsculo. Presta atenção. O deca é o DA. E o deca é o D. Depois vai explicar como é que usa esse sistema como converso. E quando eu divido por cento? Cent. Cent. Presta atenção. O cent é zero, zero, um. Um centésimo. O hecto é vezes cem. Um hectômetro é cem metros. Um centímetro é um metro dividido por cem. Percebe a diferença? De um poro e o símbolo do cent é o cem minúsculo. E o dividido por mil? Quanto é? Mil. Quanto é? Mil. 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 Mil é M minúsculo. Tem outros. Esses que a gente mais vai usar. Mas tem outros. Eu vou falar para vocês que às vezes pode ser útil. E a gente só que agora é de três em três erros. Um milhão. Um milhão. É o quê? Mil. Hã? Um milhão é um M maiúsculo. É um M maiúsculo lá do Instagram. Que o Neymar ainda tem isso de seguidor. É o quê? Mil. Como o quê? É. Mega. Os quilobytes, os megabytes. Megabyte, um milhão de bytes. Kilobyte, mil bytes. E um bilhão é o quê? Um bilhão. Hã? 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 Giga. Só lembrar de computador, não tem um gigabyte. Gigabyte. Gigabyte é um milhão de bytes. Não, eu perco. Eu perco. Eu perco. Eu perco. O engraçado é que hoje a gente sabe este corte por causa de computador. Tá? Mas antes a gente sabia de corte por que isso usava em físico. Por exemplo, a usina de Taipu, ela produz gigawatts hora. A gente já sabia do giga. Falava gigawatt. Gigaculum. Os professores falavam isso e a gente tinha que decorar. Eu lembro de eu decorar. Tanto que depois do Tera, alguém sabe depois do Tera? Não vai escrever ele não. Se você sabe do Tera, fica do HD. É o Peta. 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 Peta vai existir. O Peta vai. Então existe megâmetro, gigâmetro, terâmetro. Existe megalitro, gigalitro, teralitro. Inclusive, eu ouvi falar em gigalitro quando eles falavam da quantidade de água nos oceanos. Tá? Agora, quem dividido por mil, um milionese, quem sabe como que é? Menos que merda? Não. Um milionese. Puxando. Hã? Não, alguém falou. Hã? Mini é um bom chute, mas não é mini. Hã? Mini é fumo. Uma coisa de pequenininha, a gente fala que é... Minion. Minion, quase. Minion. Não é. Não é micro. Não é micro. Qual coisa é micro, mas micro. Micro. O micrômetro. Ó, é um M grego, sabe? Essa vez chama mi ou mu. O M grego. Micro. Micro. É, você fala em micrômetro. É o tamanho da célula que diz em micrômetro. Micrômetro. Agora, se eu não vence. Chis. Se eu ficava de uma gracinha. E se fosse um milhão? Mini que tá louco. Um bilhão. É micro versus dois. Incrômetro. Não, isso é micro versus dois. Isso é micro versus dois. Isso é micro versus dois. Isso é micro. Isso é micro versus dois. Isso é micro. Isso é micro. Se vocês pensarem no uso cotidiano da palavra micro, vocês devem saber. Quantos? presta atenção os computadores precisam de chips cada vez menor alguém falou isso, nano eu lembro que eu estava fazendo uma pós-graduação e eu tive um curso de nano que introduziu a nano na tecnologia porque é o seguinte por exemplo, a pessoa tem uma célula e eles tem que construir um robozinho para ir lá e matar a célula essa é a nano na tecnologia eles fazem um robozinho que mata a célula que é do tamanho de um nanômetro ou seja, é um metro dividido em um bilhão de partes tem gente no celular muita gente saindo não fica no celular não, Bruno entenderam esses símbolos aqui? só explicar uma coisa o próximo é o vídeo vamos lá isso aqui é 10 elevado a 1 não é? 10 elevado a 2 10 elevado a 3 10 elevado a 6 10 elevado a 9 10 elevado a 2 Aqui é 10, ela dá menos 1. Aqui é 10, ela dá menos 2. Aqui é 10, ela dá menos 3. Aqui é 10, ela dá menos 6. E aqui é 10, ela dá menos 1. Aonde isso aqui funciona na prática? Presta atenção. 1 quilômetro, Km, é o quê? 1.000 menos. O quê que é 1 decímetro? Não. 1 decímetro é 0,1 metros. Vamos mostrar como é que passa o sentido, não é? 1 decímetro. E se eu falar o quê que é 1 decagrama? 10 gramas. O que que é 1 kilowatt? 1.000 watts. E o que que é falar, por exemplo, 1 hectare? 100 reais. Entenderam o que que é? O que que é 1 megabyte? 1 milhão de bytes. Olha, vocês entenderam que vocês precisam saber esse prefixo? Vocês não fazem o Enem. Vocês não fazem o Enem se vocês não souberem esse prefixo aqui. Isso aí você usa muito em física. É na prova de ciências que vai cair essas usidades. Mas isso não é de matemática. De matemática, já é essas de preços, tá? Essas de preços que vocês têm que saber. E dão um jeito bom de saber. Seguinte. Eu aprendi em nova resenha isso aqui. Com a Fablin. Ó. Eu vou apagar e escrever de novo, de rosa. Pra ele falar. Ó. Presta esse novo jeito de decorar. Cagar dá dor de cabeça mesmo. Cagar dá dor de cabeça mesmo. E um cagar dá dor de cabeça mesmo. É interessante que tá indo certinho. 3, 2, 1. Os 10 do lado de zero é a unidade, sem nada. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 3. Presta atenção. Concorda que fazer conversão nesse sistema, ou sistema métrico decimal, é mais fácil. Só que tem muita conversa. Tá ficando chato. De manhã não tava chato. Ficando de conversa. Ó. O sistema métrico decimal, de manhã tava ótima aula. O sistema métrico decimal, ele é tudo muito fácil. que é só acrescentar a zero e mudar o lugar da vírgula. Não tem... Não vai mudar o número. Qualquer conversão de unidade aqui, não vai mudar o número. Eu vou apagar isso aqui, vou mostrar como é que faz conversões. Seguinte, o que eu posso pedir na prova? Eu posso pedir o sistema imperial? Desde 5. Só que vocês não vão decorar isso aqui. Eu vou dizer quanto que vale, vocês não vão dizer as contas. Certo? Já o sexto, eu tô falando eu, não. Não é só eu, não. Qualquer prova. Não tem que decorar isso. Entendeu o que eu tô falando? Pra prova nenhuma. Isso daqui, geralmente é dado. E tem outros aqui, devem inventar. Tipo lá da Jota Carro. Isso você tem que saber de cor. Esse pedaço aqui. Pra matemática. Pra ciências, tem que saber tudo. Você vai usar elas em ciências. Tá? Pra matemática, não. Pra ciências, tem que saber tudo. Quer dizer, até pede matemática. Mas essas são as unidades aqui. Então, quilo, hectodeta, 10 centímetros. Você sabe de uma menina que chamava... Miriane. O filho dela era Miri. Você acredita que ela punha nas provas dela 10 a menos 3, entre parênteses? Escrevi o nome dela, entre parênteses, 10 a menos 3. Miri. Miri. Certo? Alguma pergunta a respeito disso? Tirar a foto, vou apagar pra explicar como é que faz conversão. Hã? Se tudo que era de 10, eu posso contar por aí os meus pais específicos? a pergunta do Arthur é a seguinte. Enquanto é grandeza o pós-de-por-do-prefíx? Pode. Você tem que tomar cuidado. Se for quilômetro quadrado ou quilômetro por hora, que é uma grandeza composta, você tem que usar com cautela, porque às vezes vai alterar. Certo? Não vai alterar a grandeza. Eu vou falar sobre isso depois. Vou falar. Pode. Olha, essa matéria ou essa parte de medidas é a parte que eu sou mais de dificuldade na prova. E eu não entendo por quê. Eu acho que essa parte teórica que eu expliquei que alguns não estavam com essa atenção é que faz o pessoal ter dificuldade. Porque a gente entende muito o sentido. Tem gente que não sabe que as medidas não são absurdas. Por exemplo, quanto você pesa? Quem sabe o peso? Quanto você pesa, Davi? 31. Ah, o Davi pesa 41. Pô, ele pesa 41 quilos, não é? Ele pesa 41 quilogramas. Só pode sim. Mas fala que ele pesa 41 toneladas. 41 miligramas. 41 roupas. Não faz sentido. Tá? Ô, a pessoa, ele pesa 41 quilogramas. Mas se ele quisesse falar, eu peso umas 3 roupas. 3 roupas é 45 quilos. ele pesa umas 3 roupas. Claro que não é normal. Deixa eu. Deixa eu. Pessoal. Não é normal falar a medida de peso de gente e a roupa. Mas pode. Eu falo, eu vou falar. 15 quilos. Eu tô vendo essa pessoa conversando que eu tô esforçando pra entender. É difícil. A gente fala, a gente fala, a pessoa não entende, a gente fala da importância que eu insisti, a pessoa não entende. Eu percebo. E a mesma pessoa tem que estudar a gente entender a matéria se você tem que estudar e entender o óbvio que a gente explica aqui. Beleza? Não é opinião, tá? É o jeito, a modificação é o jeito que a pessoa tem que fazer. Quando eu tô falando, tem que prestar atenção na aula, não tô dando a minha opinião. É que você não vai entender. Tá? Então, tem que prestar atenção na aula. Eu vou apagar isso aqui. Pessoal, alguém viu? Tem que guardar isso aqui, não vai perder. Ó, vou apagar pra explicar como é inconverte que me dá esse medito. Beleza, eu acho que eu vou fazer no data show. Tá. Empurra pra lá. Fazer igual o John, ficar com 74. Não, eu tô falando, eu falei no novo, eu esqueci do John. O John é o mais. O mais. Você quer falar do John? Hã? Não, existe o Matheus, né? Matheus é bem pior do que o... Ô... 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 Eu quero mostrar aqui, porque aqui vai ser mais fácil de eu escrever e é, talvez, o pessoal que tá distraído possa prestar mais atenção. Só que... Não. Por quê? Ô... Seguinte. Vamos lá. Ô... Veja, eu vou escrever aqui, é... Vou ensinar como converte de um pro outro. Primeiro, ô... Gabriel. Primeiro mostrando de um jeito assim, mais... Vamos entender o seguinte. Ó, Gabriel. Não. Ó, eu vou... Dado que uma polegada, uma polegada mede 2,54 centímetros. Eu vou fazer com calculadora, tá? Uma polegada é 2,54. Até vou compartilhar a tela inteira pra quem tá no chat. Pera aí. Eu tenho que compartilhar a tela inteira pra eles verem como que eu faço a conta na calculadora. Eu vou fazer na calculadora pra gente não se perder nas contas. Não quer dizer que vocês possam usar, tá? Aí eu... Ô... Shhh... Ô... Ah lá, estamos conversando de novo ali no fundo. Não tem condição. Ó... Tá escrito que a televisão tem 29 polegadas de diagonal. Como que eu descubro qual é, quanto que vale 29 polegadas? Simplesmente pega a calculadora, pega a calculadora, ou faz numa conta, ô, 29 vezes 2, viu? Espera aí que tem que apagar o que tá ali, ó. Abriu o calculador. 29, meu Deus, 29 vezes 2,54. 73,66. Entenderam como que eu faço conversão de qualquer unidade por qualquer unidade de dado? Só fazer quantas vezes? Se uma polegada é 2,54, pra eu converter 29 polegadas, eu multiplico por 2,54. Agora, vamos supor que fosse o contrário, tá? Qual que é a tua altura, Sabrina? Você sabe? 1,57 centímetros. Como é que eu passo pra polegada? Eu vou multiplicar por 3,54, por 2,54? Eu vou dividir por 2,54. Entendeu por que que é em lugar de multiplicar e dividir? Porque eu tô falando que uma polegada é dos 2,54. Se eu tenho o contrário, eu tenho que dividir, porque a referência aqui é a polegada. Então, eu vou dividir. Só que tem aluno conversando, não é possível. Eu vou ter que mandar. É sério. vou dividir. Deu 61,8. Aproximadamente 61,8. Aproximadamente. Quer dar uma olhada aqui? Olha o que que deu. Eu preciso copiar esse numerão grandão? É sério. Eu fico surpreso quando eu chego lá no Solatiel, deixo lá a calculadora e o aluno chega e fala, não, deu um número muito grande. Esse número não é muito grande. Esse número é menor que a quantidade de alunos que estão aqui na sala. Isso aí é 61,8 e mais uns quebrados. Então, esse número não é grande, ele é pequeno. Ele é menos 62. Então, 61,8. A Sabrina tem 61,8 polegadas. Se você pegar lá, deu para entender como é que faz conversão de unidade medida? medido. Agora, quando é unidade medida de massa, assim, dado, um, não vou nem dar nada. Vou tirar, apagar aqui. Eu quero saber quantos centímetros tem 5,2 quilômetros. Quero saber quantos centímetros tem. ó, vamos lá. Quilo significa o quê? Mil. Então, para passar isso aqui para metro, não é só fazer 5,2 vezes mil, mas multiplicar por mil é só arrastar vírgula. Então, vai ficar o quê? 5.200 metros, tá? entenderam o que eu estou falando? Tem aluno que não está prestando atenção, não está conversando para aqui do lado. Certo? 1. agora, um metro não tem 100 centímetros? Não tem 100 centímetros? Então, Yara, eu vou multiplicar por 100. Multiplicar por 100 não é só colocar dois zeros? tem aluno que não está prestando atenção e está mexendo no celular. É impossível, tá? Não tem jeito de aprender. Não tem jeito de aprender conversando com o colega, sair no banheiro na hora errada, tem hora que eu ficar na aula igual a tua mãe assistindo novela, espera intervalo para ir no banheiro. Porque não dá para entender se você ficar saindo toda hora. Tem que prestar atenção. Então, deu para entender como que eu faço conversão de unidade só para o raciocínio? Entenderam? Tem um outro jeito de fazer. Pode parecer muito mais difícil, só que não tem confusão. Aqui eu só vi usando conta, né? Eu vou ensinar mais duas maneiras. Um jeito que serve sempre e outro jeito que é prático e ajuda a entender. Olha só. Como é que eu transformo como é que eu transformo 5,2 quilômetros em centímetro? Olha o que eu vou fazer. Eu quero transformar quilômetro em metro. Um quilômetro tem quantos metros? Mil. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar aqui por uma fração que eu vou escrever. Um quilômetro sobre mil metros. Presta atenção. Um quilômetro não é igual a mil metros? Então, você concorda que eu estou multiplicando por um? Aquela fração ali não vale um? Presta atenção, Madeirar, que você que vai dizer sobre a Olivia da Madonna. Claro, não vale um. Isso aqui é muito lado de ciência. Aquilo vale um. Então, eu posso escrever isso. E por que eu puse quilômetro embaixo? Porque eu posso usar a regra da álgebra aqui. Eu não posso cortar esse quilômetro com esse quilômetro? Então, aqui eu já tenho 5,2 vezes mil, 5.200. Só que eu não quero em metro. Eu quero em centímetro. Então, eu vou cancelar o metro também. Um metro é 100 centímetros. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui e eu corto metro com metro e pronto. Aí, é só fazer. 5,2 vezes 100 vezes mil vezes 100. Aí, vai dar aquilo ali. Se você for fazendo a calculadora, isso aqui é tranquilo. pode parecer bobagem nesse caso, mas eu vou pôr um caso mais complicado. Um metro por segundo são quantos quilômetros por hora? 10 metros por segundo. 10 metros por segundo são quantos quilômetros por hora? O quê? Mas é, mas como é que você sabe quantos erros vai pôr? Não, mas isso aí é claro. Você tá multiplicando. Mas eu tô falando pra converter qualquer unidade. Mas olha aqui. 10 metros por segundo eu quero passar pra quilômetro por hora. Ó. Não, não é 10 mil metros por segundo. Claro. Tá? É, não é 10 mil metros por hora. Claro que um quilômetro por hora é mil metros por hora. Tá? É por 3,6. Mas vamos entender por quê. Ó, eu vou colocar aqui 10 metros. Em lugar de colocar eu vou pôr 10 metros por segundo assim. e olha o que eu vou fazer. Eu vou forçar pra cancelar esse segundo com o segundo e virar a hora. E eu vou forçar aquele metro pra cortar com o quilômetro. Presta atenção que isso aqui é muito útil. Tá? Pra que que eu vou fazer isso, Sabrina? Se não tá prestando atenção. Vou cortar esse metro com esse metro e esse segundo com esse segundo. Certo? É... Uma hora tem quantos segundos? 60? 60? Uma hora tem... 3.600. 3.600. E um quilômetro? Tem quantos metros? Mil. Fazendo essa conta aqui, tá? Eu posso também cortar zero. Vou até usar uma outra cor. Posso cortar esse zero com esse zero. Esse zero com esse zero. E esse zero com esse zero. O que que ficou aqui? 1 vezes 36 vezes 1 36 quilômetros por hora. Certo? Claro que se você decorar que é multiplicar por 3,6 você vai rapidinho. Ô, Vinícius, você sabe fazer desse jeito aqui? Tá, mas olha só. Vou dar um exemplo. Não vou fazer. Não, vou sim, mas é bem rápido. Eu sei que o peso é 4 quilogramas por litro. Eu quero saber quanto que isso é em gramas por mililitro. Quero saber quanto 4 quilogramas por litro é em grama por mililitro. Certo? Então vamos vamos fazer a conta aqui. Ó 4 quilogramas por litro aí eu vou multiplicar. Tem que treinar fazer isso aqui. Depois eu vou mandar o vídeo vou ver se eu consigo. Tem que cortar o quilograma e cortar o litro. Tem que virar grama e mililitro. É 1 quilo tem quantos gramas? Mil gramas. E 1 litro tem quantos ml? Olha que legal isso aqui. Ó cortar quilo com quilo cortar grama não, grama não posso cortar. Cortar litro com litro peraí que eu vou apagar o corte do grama que não tem. É o grama, tá? A grama é capim. E eu vou cortar o mil com o mil. O que que deu? 4. Deu 4 gramas por litro. Então 4 gramas por mililitro. Então olha que interessante. É 4 quilogramas por litro é igualzinho 4 gramas por mililitro. Certo? Aí Paulo aceita da conversão. Vocês não conseguem. Impressionante. Ó vocês entenderam isso aqui? É difícil, tá? Vocês não entenderam dá pra passar na prova mesmo sem ter entendido. eu vou mostrar pra vocês como que é vou mostrar uma outra coisa aqui. Seguinte. Tem um jeito muito prático de fazer conversão. Tá aqui no simulado eu vou mostrar no simulado mesmo que tá mais fácil. ó aliás não quero fazer o simulado porque senão vocês vão vocês perdem um simulado vamos vamos pegar um simulado não vou pegar um simulado antigo que é a capa eu entregava pensa bem mais de 30 páginas pros alunos e era sim e ó veja vamos entender como é que eu faço aqui tá tá acorda tá ó olha olha como que eu vou fazer um hectômetro vezes metro com 1,46 hectômetro pra metro não é só fazer vezes 100 só que olha o que eu posso fazer eu posso preencher uma tabela e escrever assim ó presta atenção kH dá você tem que pular um espaço dor de cabeça mesmo e a unidade que eu vou pôr aqui na frente pode ser o metro pode ser o grama pode ser o litro vou pôr o metro aqui então olha como é que eu vou colocar 1,46 hectômetro Sabrina presta atenção vou pôr aqui 1,46 entenderam como é que eu coloco na tabela eu quero em que unidade que eu quero então eu tenho que tirar a vírgula daqui e pôr a vírgula no metro como não tem nada pra lá da vírgula vai dar só isso aqui 146 metros pode deu pra entender como você faz? e só funciona pra converter unidades no sistema decimal agora em lugar de metro eu vou colocar o grama tá eu vou colocar o grama então aqui era metro agora eu vou eu vou colocar o grama tá vou colocar o grama fala pra mim 600 quilos às vezes eu posso passar pra cada tabela não tem importância 600 quilos a vírgula é aqui né eu quero quilo em desse grama não é? então o que que eu faço? a vírgula tem que tá no desse grama o que que eu faço pra converter? completa com zero pronto deu 60 1, 2, 3, 4, 5, 0 isso aqui é 6 milhões de desse grama entenderam como que eu faço a conversão? fiz barbeiragem ali lembra que eu não posso salvar isso aqui tá porque se não eu comprometo o arquivo original apesar que eu tenho cópia mas tudo bem ó agora eu vou pôr em litro 0,001 hectolitro aonde que eu põe a vírgula? no hectolitro não é? presta atenção pessoal 0,001 vou apagar essa vírgula aqui e não tem que ser decalitro só a vírgula passa pra cá então isso aqui dá o que? 0,01 deu pra entender como é que faz conversão de medida? compreendido? sabe o que eu tô notando? vocês estão um pouco distraídos eu salvei depois eu apago sabe o que eu percebo? vocês estão distraídos porque talvez vocês não tenham muita disciplina disso tudo vocês tem que tentar ficar focado eu sei que tá calor e esse calor atrapalha um pouco tá? aí eu vou voltar pra lousa porque eu fiz o que eu queria ah, deixa eu mostrar uma coisa olha como é que o Google é legal ó o presta atenção o E é meu é o E não é de gramas para toneladas tem uma calculadora ali esse 1 vezes 10 a menos isso aqui é 10 a menos 6, tá? isso aqui é anotação científica pra quem não sabe então tudo bem eu quero passar 5 milhões isso aqui em toneladas vamos pôr uma conversão mais interessante isso aqui ó, quero passar libra pra onça uma libra é quantas onças? então uma libra uma libra e aqui eu pôr cheio de zero uma libra 16 onças tão vendo? e se eu quiser ver quantos gramas é uma libra? 453 gramas, Letícia em quilo vai ser 0,40 0,40 mais ou menos 0,453 quilo tá? e aqui tem ó ó tem micrograma deu 10 a 8 e 28 casos eu consigo fazer a conversão olha de volume aqui vamos lá volume um litro um litro olha como é que é traduzido pinta pinto pinta é escrito pinto mesmo ó ó ó um pinto imperial um pinto imperial e quarto ó quarto imperial meio né ó um pinto é meio quarto ó e aqui tem outras unidades em homenagem ao ao Luiz Otávio que saiu ó 100 graus Fahrenheit é 37 graus Celsius é a temperatura do corpo humano mais ou menos ó aqui tem outras coisas olha olha só ó comprimento tá aqui ó metro centímetro quilômetro milha jarda polegada ó uma polegada é 2,54 centímetros pé um pé 12 vezes ó aí Karine Karine cadê a Karine Karine tá aqui não foi você que fala não a Karine não a outra sua amiga Heloísa Heloísa saiu ela falou que um pé é 30 centímetros olha aqui pessoal evita sair de mutirão ó não já arde assim ó só um minuto não tem nada a ver ó existe unidade de pressão também olha ali Pascal atmosfera Bar Si e Torricelli ó unidade de velocidade ó um metro por segundo é 3,6 quilômetros por hora ó olha eu tô falando que o público é eu é ângulo ângulo um grau é aquilo ali de radiano eu vou pôr um radiano pra você ver quanto que é em grau um radiano 57,29 graus certo ó ó aí tem lá grados um grado em grau 0,9 quer dizer 100 grados é um ângulo reto ali 90 graus um ângulo reto em grau mede 100 certo tá prestando atenção Jean certo isso não pode acontecer somente algum bom ok pessoal é uma coisa que a gente tem que ter uma certa disciplina na vida eu também eu também não é o caso de hoje tá mas tem dia que eu não tô suportando da aula cansaço emocional com problema eu venho vocês tem que ter disciplina ó eu vou voltar pra lousa porque eu preciso falar na lousa 400 grados é uma volta inteira tá vou voltar pra lousa agora tá o 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 seguinte é eu quero fazer uma observação sobre metros quadrados é diferente tá metros quadrados e metros curtos ou medida de área e de superfície vamos lá Medida de superfície e área E de volume Tem gente que fala medida de superfície Tem gente que fala medida de área É a mesma coisa Olha só Não tem coisa Não tem gente que sai Pessoal, sabe qual o problema de vocês? Vocês às vezes Saibem que é importante E vocês viram por que tem aquele mundo? Vocês já viram tanto gente que reprova na disciplina? Na escola ou aqui? Aqui A Amanda está falando Que na escola ela tira 25 Ela está no 7 Mas aqui ela está esforçando para conseguir Vai conseguir, porque eu vejo que é obstinada Agora O Tem aluno Que vai mal na prova e não olha Não presta atenção Não tem que suprir Não vem na aula Está nem aí Não tem como Se aprender por osmose Sabe o que aprende? Tem aluno Juro Juro vocês Tinha um aluno Que pagava para estudar num cursinho Eu estava no cursinho O cara viajava de uma cidade para outra Estudar num cursinho E ele vinha no cursinho Ele não prestava atenção em nada Eu nem entendi E vinha e fazia Aí Eu fiquei pensando Ah, fazer e bem Porque tem amigo Que gosta de sair Que gosta de viajar Não, mas no intervalo Eu ficava na sala Não gostava Não tinha nem amigo Pessoal Ele não vai aprender só de me fazer pra mim Não vai aprender de ficar aqui E absorver por osmose Por estar aqui Você tem que esforçar para entender Quando você vai assistir uma série Na televisão Você tem que ter esforço Para entender o que está passando lá Não tem Tem série que eu estou assistindo Eu não estou entendendo nada Não acontece isso com vocês? Você é mestre Porque tem série que está passando lá Eu estou tentando entender o que está acontecendo E eu não sei E aparece um personagem lá Que eu não sei o que está acontecendo Aula igual Aula igual Na série você pode apertar o botão de voltar Na aula você pode perguntar para o professor Mas se você perde a sequência da série Você não sabe mais o que está acontecendo Tá? Então preste atenção na aula Eu vou falar agora Sobre unidade de superfície Então veja Ora A unidade de área É um pouco mais complicada Vou explicar por exemplo O que é Não, nem vou escrever 1 km² 1 km² É a área de 1 km² 1 km 1 km e 1 km 1 km tem quantos metros? Então aqui tem mil metros E aqui tem mil metros Quanto que é mil vezes mil? Então tá 1 km² 1 milhão tem 1 milhão de metros quadrados 1 milhão 1 milhão de metros quadrados E o Cura Fala Então Seguindo essa lógica aí Que 1 km² é 1 milhão de metros quadrados 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 Tá Falta 1 metro quadrado 1 milhão de metros quadrados Um quilômetro cubo Quer uma coisa impressionantemente grande Você tem que ter um cubo De 1 quilômetro Por 1 quilômetro Por 1 quilômetro Por 1 quilômetro 1 milhão de metros quadrados Esse cubo grande, esse cubo de um quilômetro, tem um bilhão de quilômetros quadrados, certo? Então, um quilômetro cúbico, quilômetros cúbicos, um quilômetro cúbico é um bilhão de metros cúbicos. Isso gera confusão para as pessoas fazer conversão. Não, não, nada a ver. Espera aí, deixa eu, Eduardo, tenta falar só o que é da matéria, Gabriel. Não, porque a gente só usa essa simbologia se você estiver falando de unidade básica, não de unidade de mais de uma dimensão. Porque isso aqui tem duas dimensões, né? Cumprimentos de argústicos. E aqui tem 3D, três dimensões, Gabriel. Certo? Para resolver isso, na minha, inventaram uma unidade. Pessoal, quando eu falar para o Pará, os dois continuaram. Então, se inventaram unidades, decidiram que um equitômetro, um equitômetro quadrado, não equitômetro quadrado, não, peraí, vou lembrar aqui, acho que é um decâmetro quadrado. Um decâmetro quadrado é um equitômetro quadrado, não equitômetro quadrado é um equitário. Então, veja, o equitário é exatamente a mesma coisa que o equitômetro quadrado. Um equitário são 10 mil metros. Um equitário são 10 mil metros quadrados. Então, 10 mil metros quadrados é uma equitária. Um decâmetro, um área, é 100 metros quadrados. Então, a minha casa, a minha casa, meu lote lá onde eu moro, são dois lotes que dão 998 metros quadrados. Minha casa, não sei se vocês viram, até a casa, não é grande, é um lote que meu pai comprou lá nos anos, início dos anos 70. Então, esse lote enorme, ele tem o quê? 10 áreas, certo? 10 áreas, um décimo de hectare. Quem não assina uma chamada à tarde? São duas chamadas. Então, vai passando sua lista aqui. Então, entenderam o que é um equitário? Tem gente que pergunta de alquire. Um alquire é uma unidade inventada e que cada lugar é de um jeito. Presta atenção. De novo, mais uma vez, eu vou ficar bravo. Um alquire mineiro tem 48.400 metros quadrados. E um alquire paulista, um alquire paulista é 24.200 metros quadrados. Mas tem alquire do norte, alquire fluminense, alquire de Cabralha, alqueirão. Sabe qual é o mais interessante? Aqui no Zambi, o povo da Roça, usa só o alquire paulista. Então, porque o alquire não é um dia oficial. Na hora que o pai vai lá fazer uma escritura, ele é proibido, é proibido usar o alquire. Ele tem que usar o hectare. Não pode usar o alquire. O hectare pode. E aí, Raminha, você está falando, o mega-are não é possível. Mega-are, quilo-are, centiare, desiare, miliare, dá pra falar. Agora, com o volume inventaram também uma unidade pra simplificar. Quem sabe qual que é? Inventaram uma unidade pra se limpar aqui. Não é possível, é tão óbvio. Não é possível. Qual que é a unidade que diz volume? Vocês mais usam na vida do seu? O litro. O litro. A latinha de Coca-Cola que caiu aqui. Não, de móvel. Ó, aqui tá cheio de unidade de medida, ó. Tá escrito aqui, ó. Valor energético, tem que colocar medida. Você viu como é de importância. Valor energético em cacau. Carboidrato em grama. Aí, olha só, vitamina B12. Você tá enxergando micrograma aqui, ó. Micrograma. Na latinha, vou pôr aqui pra gravar, ó. Na latinha, olha as unidades de medida ali. Olha o micrograma, o grama, a caloria. E olha aqui que legal. Na latinha de Coca-Cola, tem inclusive uma conversão de unidade. Cadê ele pegar a latinha de Coca? Aqui. Na latinha de Coca, tá escrito que a quantidade de calorias tá em jato. Joules também. Aí, a unidade de medida em NL. Não tô achando. Na latinha de Coca-Cola, tá escrito quantos calorias e quantos Joules o valor energético. Nessa que ele não tem. Queria ir super sócio também? Não, pessoal. Tem que fazer muita brincadeira? Eu já tenho. Hoje não tá legal pra fazer brincadeira. A unidade de medida é o litro, tá? O litro é a unidade de medida e volume. Um litro é exatamente igual a um decímetro cúbico. E um NL é o quê? Quem sabe? Um centímetro cúbico. Se eu fizer um cubinho de um centímetro por um centímetro por um centímetro, cabe exatamente um NL lá dentro. O que que é NL? É o volume de um cubinho de um centímetro de lado. Faz um cubinho de papel de um centímetro por um centímetro e o que couber lá é um NL. Entendido? Um NL é mais do que vocês imaginam, tá? Eu já enchi um potinho de NL, parece que NL é mais. A gente pensa que NL é uma gota, né? Uma gota tem... Acho que pra dar um NL precisa de umas 20 cúbicos. É de porção de... Hã? Você vai dobrar de um copinho de um copo. Não. Um copo tem esses copinhos de... Olha, isso aqui tem quantos NL? Um copo tem quantos NL? 473 NL. Um copo tem 50 NL. Então, não. Um copo normal tem... 300 NL. Ó, agora o que você mais vai precisar para o Instituto. Um quilolitro é um metro por um. Se eu fizer um cubo grande, de um metro por um metro por um metro, cabe mil litros ali dentro. Entendido isso? Um metro por um metro por um metro é um quilolitro, mil litros. Tá? Entendido isso que eu estou falando? Então, essa é a unidade menina. Agora, vamos usar o KH da dor de cabeça mesmo? Eu vou fazer aqui porque se eu fizer... Se eu fizer... Se eu voltar para o Atachão, você torna? Já estão dormindo, né? A Letícia deu um quilômetro. Ó, KH da dor de cabeça. Não, tem que colar um espaço, tá? Com o esquerdo e colar. Ó, olha o que eu vou fazer. Eu quero converter 3,4 quilômetros quadrados em centímetros quadrados. Quando é quadrado, eu tenho que colocar duas casinhas em cada célula. Então, olha aqui. Ó, tem gente com pré-ascensão. 3,4. Certo? Só que eu tenho que colocar dois números em cada casinha se for metro quadrado. Certo? Entenderam o que eu estou falando? Chegou no centímetro. Aí a vírgula vai sair daqui e vai para o centímetro. Então, 3,4 quilômetros quadrados vai dar 34 bilhões de centímetros quadrados. Olha a outra conversão. Eu quero saber dois hectômetros cúbicos. Dois hectômetros cúbicos. Eu quero passar dois, então. 50 mil hectômetros cúbicos. Eu quero passar para quilômetros cúbicos. Vamos lá. Vamos botar aqui no hectômetro cúbico. Adivinha o que eu faço quando for cúbico? 3 coisas numa casa só. 1, 2, 3. Não, 3, eu pus 2 e 5. Entenderam o que eu fiz? Colocar 3 em cada? Em lugar de 2 é 3, que é cúbico. Então, a vírgula é 1 quilômetro. 50 quilômetros. Para mostrar quando é metro cúbico, quando é cúbico, metro quadrado, eu uso aqui. Quando é metro cúbico aqui, eu vou fazer um cúbico. Amanda, sabe que dá para medir você em quilômetros? Ela falou do jeito tolo. Sério? Sim. Amanda, tem uma quantidade. Dá para medir ela em quilômetros? Qualquer coisa, qualquer unidade de comprimento, pode ser medido em qualquer unidade. Se eu lutei 1,58, quantos quilômetros será que ela tem? Fala que ela tem 1,58. Vamos ver quanto que ela tem. Metro aqui, tá? 1,58. Põe um em casa, não é? E vamos passar para quilômetros. E a pergunta é um quilômetro. Amanda tem 0,00158 quilômetros. Qualquer um dá para medir em quilômetros. Não faz muito sentido, mas dá. Tá? Não faz muito sentido. Você pode medir qualquer coisa em qualquer unidade. Claro que não dá. Não dá para falar quantos segundos ela mede, em quantos litros ela mede. Mas dentro da mesma unidade medida, eu posso fazer essas conversões. Entendeu, Eduardo? Mas dá para conseguir o que pode pedir. Quem sabe dentro dela? Tá. Ah, outra coisa. Uma coisa que eu preciso explicar para vocês. que as pessoas não se confortam. Outra. O litro, em geral, é usado para capacidade. O que é capacidade? Presta, garrafim. É o tanto de água que cabe aqui dentro. Entende que litro é usado como capacidade? Só que litro pode ser usado a qualquer volume. Primeiro, o litro, no uso normal das pessoas, quando você vai na papelaria, eles perguntam, você quer uma caixa de quantos litros? Você vê eles falam isso? Alguém já comprou caixa na internet? Eu sei que o pessoal está comprando uma caixa de 30 litros. Litro por quê? Dentro da caixa não cabe ar? É o volume da caixa. Essa sala dá para falar quantos litros ela tem. Então, litro é o tanto de coisa que cabe. Mas eu posso falar litro de qualquer coisa. Tá? E tem gente que não sabe que litro e quilo não é a mesma coisa. Tem um golpe que eles estão dando aí. Não, é, quilo é máximo. Tá? Se eu pegava um quilo de mercúrio, é um litro de mercúrio, pesa 13 quilos. Um litro de água pesa um quilo. Você sabia que tem uma malandragem? Eu já vi. Eu devia ter tirado uma foto para mostrar. Você compra um litro de leite, não é? Você já pode encontrar um quilo de leite. Um quilo de leite tem mais ou menos 930 ml. Tá comprando menos. Tá comprando menos, mas é o ponto. Porque a pessoa vai comprar um litro de leite, não é um litro de leite, tá escrito lá um quilo na embalagem. Pode pesquisar. Lá no São João eu vi esses títulos. Pode ver no São João. Se eu vá olhar os litros, a maioria tá lida. Mas tem um leite lá que é um pouquinho mais barato, vai ser um quilo de leite. Porque o embal, para fazer de forma mais econômica, o que eles fazem? Eles dão golpe na pessoa. Se a pessoa não sabe diferente entre litro e quilo. Livro. O que é litro? É o espaço. Certo? O que tem mais? Um litro de chumbo ou um litro de algodão? É, exatamente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Um litro de chumbo e um litro de algodão é a mesma coisa. Mas o que é mais? Um quilo de chumbo ou um quilo de algodão? Um quilo de algodão ou fardão? Um litro de chumbo é pequenininho. Um quilo. É, tem o que teve velho que cai na cabeça. Um quilo de chumbo ou um quilo de algodão? Bom, só que veja, um litro de chumbo na sua cabeça é muita coisa. Eu prefiro um litro de algodão. Bom, todo mundo se dá uma chamada? Pessoal, se não, se não é chamada, está com falta, hein? Ô, deixa eu... Ó, agora eu vou explicar uma coisa. Ô, ó, veja. Eu vou explicar uma coisa importante. Não pode dormir? Não. Ô... Como é que se chama mesmo? Veja. A Sara me perguntou um negócio. Ó. A Sara me perguntou um negócio que eu realmente não falei para vocês e eu deveria falar, tá? Vamos lá. como é que funciona esse curso, tá? Eu não falei. Então, eu vou explicar rapidamente. Eu peço que todos fiquem atentos. Evita dormir mexendo no celular, tá? Tem gente que não sabe. Vamos entender. Guarda. Eu vou pedir que eu também trazia sem celular. Ó. Ó. Vê. Não, mas não é para fazer. Ó. Vê. Esse curso chama V3. Você tem o V3.1, o V3.2, o V3.3. São os três assuntos. O primeiro a gente viu de manhã, o segundo a gente viu agora e o V3, a gente vai ver daqui a pouco. Só comecei, tá? Esses três assuntos, cada um deles, vocês vão fazer uma prova no final do curso. Uma prova de cada assunto. Tá? Teve um aluno aqui, deixa eu até olhar aqui para falar o nome dele. Teve um aluno, shh, teve um aluno que não, que foi muito bem numa prova e reprovou na outra. Quer ver? Vou olhar o nome dele. Ó, o João, é... Não. Deixa eu ver um presencial. O David Donizete. O David Donizete, que apareceu David Zoniette, ele reclamou, o David Donizete, ele passou em duas provas, inclusive uma com nota muito boa, e reprovou em uma das... na terceira prova. Ele não vai receber o certificado se ele não fizer a recuperação. Vocês vão receber o certificado desse curso? Demora. Eu estou, inclusive, precisando... eu vou contratar um maior de idade para poder ir pagar por empreitada para poder botar essas coisas em ordem. Porque não dá... Não, tem que ser maior de idade, não pode ser aluno do Poder. Eu vou ter que contratar um maior para poder ficar disponível, assim, uma semana, umas oito horas por dia, vou botar em dia tudo. Preciso, não tem jeito. Não tem jeito, tem contratado. Eu estou recebendo o recurso para contratar e vamos botar em ordem, porque está dentro de 2022, não tem captimento. Desde maio de 2022, certificado não para. Não se preocupa, vamos botar o certificado em dia, vocês têm o direito do curso e vai receber o certificado. Demora, porque a equipe é pequena. Mas olha só, para você receber o certificado, você tem que passar nas três provas. Se você não recebe o certificado, você não passar nas três. Se você passar em duas, e não passar em um modente, não passou no B2.3. Ele vai fazer a prova só daquele assunto que não passou. Entendeu o que eu estou falando? Então, eu vou marcar ainda a segunda oportunidade do B2. Vamos ver como que eu vou organizar isso. Eu ainda estou com dificuldade logística de organizar. Cheguei até a pensar em marcar mais dois dias que você vir para a recuperação, mas não dá certo. Mas eu vou organizar para eu aplicar. Vou aplicar a prova. Se não me for derram de novo. Feito essa prova de novo, você recebe o certificado? Você tira a nota mínima cinco em cada um. A média é simples. As provas são fáceis. E os alunos não tiram porque não estudam. Quem estuda, faz. Garanto. Claro. Veja a nota quando eu posto. Aí, na primeira prova, como é que funciona a prova? Todas as provas têm quatro questões dissertativas. Aqui é da 1 a 4. Aqui é da 21 a 24. Aqui é da 41 a 44. Essas questões valem 1,3 cada. Tem aluno que deixa em branco. O que acontece se você deixar a luz em branco? Se já está aprovado. Tem aluno que só faz questão de marcar X. O aluno que só faz questão de marcar X tem dois problemas. Primeiro, que ele mostra que não sabe fazer prova. Quem sabe fazer prova sabe que a questão de escrever é mais fácil. Aí, eu acho que a questão de marcar X é mais fácil. Quem falar isso é prova que está errado. A questão de marcar X é sempre mais difícil a questão de escrever. Qualquer prova. Caramba, caramba. Caramba. Não existe aluno que vai melhor em questão de marcar X. Não existe. Você pode achar que você vai bem e não vai. Só se você não sabe nada. Se você não sabe nada na questão de marcar X diz que você acerta uma ou outra. mas não vai passar do mesmo jeito. Então, não adianta. Tem que fazer. E se você deixa em branco elas valem 5,2. Não tem como passar se deixar em branco. Então, se você deixar as quatro de uma quatro em branco as quatro aqui em branco as quatro aqui em branco qualquer uma das quatro que você deixar você já está reprovado não tem como. Aí, você tem também as questões de múltipla escolha questão de marcar X que é da 5 a 20 da 25 a 40 e da 45 a 60 são 16 questões 0,3 cada vale 4,8. Então, olha só. Uma questão de escrever vale 1,3. A questão de marcar X vale 0,3. Então, não pode errar. E outra coisa. na questão de escrever você faz qualquer coisa e ainda já vale não. A prova é parecida com o simulado mas ela é mais fácil. Então, você tem que fazer o simulado. Fazer o simulado é mais ou menos obrigatório. Só que eu não vou olhar se você fez o simulado. Então, viu? A Sara perguntou não precisa me entregar o simulado. Você vai fazer para seu estudo. e tem as respostas do simulado na internet. Eu vou mandar para vocês. Para você verificar se você acertou ou não. Estuda. Tem que fazer o simulado. Se não fizer não vai conseguir. E o simulado é muito bem organizado para que você consiga aprender o básico de matemática. Aí você vai fazer essas provas no último dia dia 25. Como que vai funcionar dia 25? Dia 25? Não, dia 8. Dia 8 de 70. De manhã eu vou corrigir o simulado. Não vou conseguir corrigir o simulado do que eu não consigo. E a tarde é prova. Vocês precisam avisar os motoristas que tem alunos que ficam até tarde. Né, Letícia? Letícia, se puxaram a Letícia pela mão deixa a Letícia fazer. Então, aviso motorista que pode atrasar no último dia. Certo? estão de manhã corrigindo o simulado e à tarde a prova são 60 questões. Eu dou para vocês três horas e meia para fazer. Pode passar até quatro horas e meia. Não dá tempo de fazer se não perder tempo. Passou, vai receber certificado. O Podemos B funciona B1, B2, B3 até B9. Cada curso tem três aulas. O B4 vai ser esse ano ainda. 27 de outubro começa, são três e três livros. Então, a gente vai ter a aula hoje, semana que vem, depois dia 8 de setembro, aí só volta em outubro. Por quê? Por que vai ficar um mês e meio sem a aula? Por que, Vinícius, vai ficar um mês e meio sem a aula? O BMP, prepara o BMP. Aí vai ter a aula até o 8 de setembro, depois volta 27 de outubro, fica seis semanas sem, daí tem três semanas esse ano. Aí, ano que vem, ano que vem, tem mais 15 domingos. Olha, são 52 domingos no ano. Tem 15 domingos. os alunos que fizerem os nove imóveis e passarem nos nove imóveis vão receber um diploma. Vão mandar confeccionar, vai ser bonitinho. A gente pode pensar até em uma formatura. Receber um diploma, um histórico com tudo que ele fez para usar. A minha ideia, a minha ideia, isso é uma ideia que eu estou trabalhando desde 2018 e vou ter vontade de fazer. É que isso se torne um negócio conhecido e reconhecido para a empresa, com isso, universidade. Por isso que as provas são sérias, são feitas direitinho, são difíceis. Para que esse diploma do B tenha valor. Você possa usar na faculdade, quem sabe se isso no futuro até as universidades usam para dar bolsa. Certo? E aí, tem gente que não fez B1 e B2. Não tem importância. Ano que vem eu pretendo dar o B1 e o B2 de novo. O B3 e B4 também. Pode. Quem quiser fazer para aumentar a nota, pode. E ano que vem eu pretendo fazer ele é dois free conference. Não vai ser domingo, mas vai ser online. Então, tem a possibilidade de fazer. Aí, deixa eu contar outra coisa para vocês. na hora que vocês tiram nota, tem quatro tipos de aprovação, cinco tipos de aprovação. Aprovados simplesmente. O que significa aprovados simplesmente? Significa, hoje eu não faço correção rigorosa que eu vou fazer antigamente, geralmente é quem tira uma nota muito baixa e passou. Aprovados simplesmente significa, você não está bom, mas passou. Certo? Aprovado. É, sem comentar isso. aprovado plenamente falando, você é o cara, você aprendeu do jeito que tinha que aprender. Aí existe o aprovado com destaque e com distinção. O cara, por exemplo, o Jean Madeira, o Jean Madeira tirou 10, 9997. Deve gente passou plenamente por 7,5, 7,5, 7,9. A diferença dele é que ele quase fechou a prova inteira. Ele sabe tudo da prova. Então, num curso especial tem essa distinção. E esses nomes vêm no diploma, tá? Vou mostrar para vocês na internet como é que é. Os certificados todos. O Monique fez o curso lá no passado, o Guilherme também se tem certificado. Vou mostrar até onde você consegue baixar o certificado. Ah, tudo na internet. Quando você era pequenininho. quem fez curso comigo antes da pandemia só foi a Monique e o Guilherme? Eu não sei o que é o curso. Não, você veio durante a pandemia. Antes da pandemia. Ah, é? Antes da pandemia eu acho que é só os dois. Sábado também, né, Tata? É, mas você não chegou a terminar o curso. Sábado. Sábado, a Sábado fez um dia, mas a Monique e o Guilherme fizeram o curso inteiro. Nossa, Monique, você é a mais velha aqui, você e o Guilherme. Eu acho que vem em uma semana antes que a Barra Bonita começou no segundo e isso era bonitinho, tá? Então, entenderam como funciona o curso, Sara? Tirando a tua dúvida? Então, ó, leva a sério até o B9 que eu estou pretendendo ser um diploma com história, com outras notas, valendo quando que a minha previsão terminar o B9? Novembro do ano que vem, tá? E é toda a matéria que é fundamental, três encontros cada curso, tá? É o seguinte, ó, presta atenção, não dá para aguentar tantas horas seguidas e o intervalo ajuda a render mais. Olha, eu costumo dar um intervalo de meia hora que o pessoal gasta cinquenta minutos para voltar. Então, eu vou fazer agora o seguinte, agora é três e quarenta e sete. Eu queria que vocês voltassem três e quarenta e sete. Eu queria que vocês voltassem até vinte minutos. Ai, eu vou fazer vinte minutos. Quatro, quatro e sete, tá? Quatro e sete, vocês voltam para cá. Até? Tchau. 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 Tchau, tchau.